Fala aí, beleza? Foi você que chamou um carro? Ok. Vou estar iniciando a viagem aqui, tá? É no dinheiro? Nota graúda? Não se preocupa, senão vai ser problema pra você hoje, ok? Fala aí, tudo tranquilo? Imagem no Uber. Vale alguma coisa a sua apresentação pessoal? Influencia em alguma coisa, no seu trabalho, no seu dia a dia? A percepção do passageiro com relação ao profissional? Vestido assim, qual que você acha que vai ser? O que o passageiro vai pensar? Como é que ele vai se sentir? Então, o vídeo de hoje é pra falar um pouco sobre a apresentação pessoal, sobre a roupa que a gente veste e o quanto que ela influencia, não apenas na nossa avaliação, mas também até nos nossos ganhos. Então, o vídeo de hoje é importante, assista ele até o final e deixa aqui nos comentários a sua opinião pra você. A roupa que você veste no dia a dia, importa ou não? Influencia ou não? Você acha que tem alguma coisa a ver ou não com o nosso trabalho de motorista? Eu sei que tem muito motorista que não tá nem aí pra roupa, pra vestimento, acha que isso não importa. O cara se veste à vontade, fica confortável. Se ele gosta de andar de regata, ele anda de regata. Se ele gosta de andar com camisa de time, ele anda com camisa de time. Se ele acha que um moletom, com uma touquinha, um óculos escuro assim, não tem problema, ele vai usar. Tem motorista que pensa assim e não tá nem aí pra visão do passageiro. Imagine você, passageiro, entra no carro e dá de cara com a figura assim. O que que você faria? Você se sentiria primeiro seguro? Você, enquanto motorista, se encontra uma figura assim na rua, de óculos, touquinha. Você, ó, passa reto com medo de ser assalto, de ser roubo, de ser fria. Você, motorista mesmo, já tem esse preconceito, já passa reto. Imagina o passageiro que vai embarcar no carro e dá de cara com a figura assim. Ele, com certeza, vai ficar receoso, vai ficar preocupado, vai ter medo daquela viagem. No final, de repente, não vai nem avaliar bem o motorista, por mais que ele se esforce, porque a apresentação pessoal dele não tava legal. E outra coisa que confirmo que eu tô falando pra vocês agora foi a experiência que eu tive com três passageiros recentemente. Uma moça entrou no meu carro e ela, de cara, já perguntou Poxa, você sempre trabalha arrumadinho assim? Sim, não, sempre trabalho e tal. Questão de profissionalismo. Outro passageiro também comentou assim Pô, que bom, finalmente um Uber mais arrumado. Daí eu assim Como assim? Finalmente um Uber mais arrumado. E por último, teve uma menina que entrou no carro e a gente tava conversando e ela falou que tinha pego um Uber recentemente e ela tinha até ficado com medo, com receio pois o cara tava de toca, óculos escuros e ela assim, meu Deus, será que é um assalto? Será que esse motorista é o certo? Ela já ficou receosa, ficou com medo. A viagem terminou, não aconteceu nada era apenas o jeito de se vestir do motorista mas provocou um sentimento de medo no passageiro e aí eu fiquei pensando como é que será que esses passageiros avaliaram os seus motoristas? Será que eles avaliaram bem? Será que eles avaliaram? Porque muito passageiro, às vezes, pra não avaliar mal, acaba não avaliando mas eu fiquei pensando assim o quanto que isso impacta, isso reflete na nossa avaliação e todo mundo sabe que a avaliação ou se você não sabe, já fica sabendo agora a avaliação é uma coisa muito importante no trabalho de motorista de aplicativo seja Uber 99, Cabify pois a avaliação, ela permite o que? O aplicativo mensurar a qualidade daquele motorista a reconhecer e premiar, eventualmente os melhores motoristas seja com Clube 6 Estrela, Clube 99 Pop as campanhas da Cabify enfim, os aplicativos reconhecem os melhores motoristas como também eles excluem, bloqueiam chutam pra fora os motoristas com nota ruim a gente sabe que isso acontece e às vezes a sua nota é ruim não é porque você não dirige direito não é porque você não é muito simpático às vezes a sua apresentação é que está te prejudicando está te puxando pra baixo e a avaliação também, do meu ponto de vista influencia sim nos ganhos do motorista eu duvido que os aplicativos não levem isso em consideração na hora que vão distribuir os chamados tem vários carros no raio ali onde o passageiro está chamando tem vários carros em volta quem que você acha que vai chamar primeiro? ah, é o mais perto? eu duvido que é só o mais perto pode ter certeza que se tiver o motorista mais bem avaliado, parado naquele momento ele vai ser chamado inclusive eu observei isso em alguns grupos que eu participo de motoristas com nota alta de motoristas de alta performance onde ali eu não vejo motorista de mimimi reclamando que não tem chamado reclamando que está parado eu não observo isso nesses grupos de motoristas de alta performance então é mais uma coisa que me leva a crer que sim, os aplicativos levam em consideração a sua nota na hora de distribuir os chamados então não é só o raio de atuação tem dois motoristas mais ou menos próximos um é muito mais bem avaliado do que outro eu duvido que ela vai dar a viagem para o motorista ruim primeiro ela vai dar para o motorista com a melhor nota se esse não atendeu se esse não puder fazer a viagem aí sim ela passa para o próximo mas eu acredito sim que se eu tivesse um aplicativo eu faria isso primeiro critério distância segundo critério nota é óbvio, é lógico se eu quero manter um negócio funcionando eu tenho que dar para os passageiros os melhores motoristas então se você gosta de se vestir de qualquer jeito gosta de trabalhar de qualquer jeito eu te trago a reflexão como eu trouxe agora aqui a questão do cara de toquinha de óculos você acha que esse é o tipo de roupa ideal o que você acha que o seu passageiro faria na situação dessa você mesmo motorista muitos motoristas se encontrassem uma figura desse na rua cancelariam e passarem um reto não fariam a viagem para esse tipo de passageiro e aí o passageiro é obrigado a aceitar esse tipo de motorista vamos colocar na balança e vamos pensar melhor nesse tipo de situação ok? gostou desse vídeo? se inscreve aqui no canal clica no sininho para ativar as notificações esse é mais um vídeo da série 60 dicas a série completa vai estar aqui na descrição do vídeo depois corre lá e dá uma olhada tem muita dica muito vídeo bacana aí para ajudar você a melhorar sua nota a ter um melhor desempenho e até ganhar mais dinheiro como motorista de aplicativo ok? um grande abraço um bom trabalho uma boa viagem e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí